O filho, quando você passou a noite? Você nem vem cá? Deixa o benção aí. E aí? E o William? Lúcia? Oi? A fofou, a fofou. Aí, olha. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu nada aí. Deixa eu ver só, amor. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu nada. O dedo está perfeito, gente. O que aconteceu? 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 Você está sendo filmado. Olha lá, Pitinho. Você está sendo filmado. Olha lá. Você já viu? Não, 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 não. Aí, ele já viu. Minha nossa, não é essa, não. O cara não falou isso, amor. Eu não filmo a doença. Falou, ele bateu a mão, não. Eu e ela. Ah, não deu nem três. Aí, copa duas. Vai. Não, não, não. Minha outra de balaçua. Minha outra de balaçua, não adianta, não. Não adianta, não. Cobra, pode comprar uma. Não, uma só. Porque eu vou separar. Eu vou chocar. Kainan, Kainan, o que você fez com o moço que estava caído ali? Aí, eu jogou por um lado. Aí, eu joguei no... Você jogou pedra nele? É. Aí, você rebota ali. O avião caiu. Ele falou que você era caído. Eles estão correndo. O avião caiu, o avião caiu ali. Ali, ali. Ele levantou dali. E o nenê começou a jogar pé no nenê. Aí, foi. Ele acordou e xingou nós. Aí, começou a subir para cima. Aí, foi. Tudo mundo... Aí, todo mundo estava correndo. Aí, o nenê ficou para trás. E ele xingou o nenê. Aí, todo mundo fez subir para cima. Então, o que é isso aí? Não, esse aqui é o quê? A casa de palha. A casa de palha? A casa de feijão. É. É três casas? É. Três, quatro. Essa daqui é do Pão. A Júnior. Essa cabana aqui é do Richard. É. E essa aqui é do Mourinho. Essa daqui? É. E essa aqui? A sua é de lá. E essa aqui? Do Calo. Por quê? A do Calo é maior. Por quê? O Calo é maior. Por quê? O que é isso? O que é isso? Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não.